Meu Deus, quem quiser curtir o samba, é só me chamar Que eu vou climatizando até o sol raiar Bate na palma da mão Faz o pagode queimar Agora eu tô com dor e quero ver você Bate na palma da mão Bate na palma da mão Faz o pagode queimar Agora eu tô com dor e quero ver você Jogando a mãozinha com a mão Eu vou no embalo desse samba, levando alegria Aonde quer que eu passe, tem tempo Com humildade e disciplina, vou mais além Cheguei aonde você, bizarro e ninguém Assine peço de cavalo, você pacou no pandeiro E quem quiser curtir o samba, é só me chamar Que eu vou climatizando até o sol raiar Bate na palma da mão Faz o pagode queimar Agora eu tô com dor e quero ver você Jogando a mãozinha com a mão Bate na palma da mão Faz o pagode queimar Agora eu tô com dor e quero ver você Bate na palma da mão Bate na palma da mão Aê, faz o pagode queimar Agora eu tô com dor e quero ver você Jogando a palma da mãozinha com a mão É lá no morro do Salgueiro e Vidigal Tá querendo balançar A torcida do Corte e do Flamengo Tá também Tá querendo balançar E o povo do Nardade e do Chacha Não quer o quê? Tá querendo balançar A Bahia do Papu que tá mandindo gostar Tá querendo balançar Brasileiro Brasileiro vive na raça E o pagode é o canto da massa Tá plantando até a bananeira É José João, é Ferreira Mas ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É quebra de cá, é quebra de lá Tá querendo balançar O olho tá aqui, o outro aculado Tá querendo Bora, bate na palma, dá a mão pro pagode esquentar Tá querendo E blá, 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 blá E blá, blá, blá Tá querendo balançar Eu preciso da ajuda de geral, energia positiva, ei Acaba, vou Acaba, vou Acaba, vou Arte popular, Leandro e Arte Acaba, vou, meu ídolo Love, 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 Jojo Yeah, yeah Tá querendo balançar Yeah, yeah Tá querendo balançar Yeah, yeah Tá querendo balançar Leva dentro Quem gostou faz barulho aí